O que pensa que eu sou, se não sou o que pensa... Oi pessoal, começando mais um vídeo, vídeo do Vlogs Nara. Então é o seguinte, hoje será o meu primeiro vídeo de perguntas. Então é nóis, vai começar a zoar agora. Então vamos começar aqui. Primeira pergunta, João Vitor, você é palmeirense? Eu torço pro Grêmio aqui, o Grêmio é do... Próxima pergunta. Cabe, Vitória, o que levou você a criar o canal? Ah, então, mano, eu tava com uma cara aqui assim, o médico disse que eu tinha que criar o canal. Próxima pergunta, Big Shana. Você não vai parar de trazer seus amigos no canal? Não. Não. Não, não. Não. Calma aí, calma aí, que eu tô... Nossa, eu tô tapão, velho. Eu tô suando aqui, calma aí, rapidão. É que... Nossa, velho, esse bagulho deu um bagulho. Tá sujando o dinheiro. Nossa. Olindo Cunha, qual é o seu sonho? Ah, mano, meu sonho é que eu disse meu pai que saiu pra comprar cigarro, tá ligado? Ele foi ver a promoção da Black Friday. Ah, ah, ah. Daí ele nunca mais voltou, mano. Ah, e... Oi, lindo. Então, pessoal, esse foi o meu primeiro Bidu Responde. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa mais perguntas no comentário que eu vou estar pegando pra fazer o próximo Bidu Responde aí. O canal dos meus amigos vão estar aí no card aí, acima, abaixo. Eu não sei onde vai estar. Se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dele lá pra ajudar a nós. E dá aquela curtida foda que nós vai postar mais vídeos aí. Tem uns vídeos no canal dos caras que estão bombando pra caralho. Então, se inscreve no canal dele lá também. Então, vambora. Até o próximo Bidu Responde, hein, pessoal. Falou!